O que é que você tá fazendo? Eu tô numa guerra infinita contra a poeira, Jonas. Não sei por que eu me sinto como se estivesse enxugando o gelo. Eu posso ficar um pouco aqui ao seu lado? Achei que a sua prioridade fosse outra. Alondi, me perdoa. Você é minha esposa. Nós assumimos um compromisso perante Deus. Você é a minha prioridade. Sempre será. A nossa luta é mais importante, hein? É. Mas a luta é travada dentro de nós também. Dentro de cada um. Eu sei que não é fácil, Alondi. Às vezes eu sinto até raiva de mim mesmo, sabe? Por não ter despertado antes. Se a gente tivesse sido arrebatado, não estaria passando por nada disso. Mas nós estamos aqui ainda, não é? Então, nós temos que dar o nosso melhor. Temos que honrar a segunda chance que Deus nos deu. Olhe em volta. Nós estamos entre amigos, Alondi. O que foi, Jonas? O que foi, Jonas? Nada. Não foi nada. A Natália chegou. Gente, eu não ouvi nenhum alerta sobre a nossa localização. Eles continuam procurando, mas bem longe daqui. Graças a Deus. Graças a Deus e ao Felipe. Que está resistindo bravamente. Tadinho, não consigo nem imaginar o tanto que ele está sofrendo na mão daqueles bandidos. Porque é isso que eles são. O Ricardo tem os piores tipos trabalhando pra ele. Olha, Zoe, desculpa ter desconfiado do seu tio. Ele não merece. Ao contrário, ele é um herói. Um exemplo pra resistência. Você está sendo cuidadosa, Natália. Está certa, tem que ser assim mesmo. A partir de agora, todo cuidado é pouco. Na verdade, as profecias sobre esse período aconteceram há muito tempo. No Velho Testamento. Caramba, é muita coisa pra ler. Pra ler e pra se aprofundar, Guido. Isso pode levar uma vida inteira. Não. É nessas horas que o César faz falta, viu? Era ele que me explicava tudo. Aliás, quando é que ele volta? Eu não faço ideia. Eu queria muito saber também. Sim, imagino. Enfim, ele foi pra onde? Fazer o quê? Meu pai, ele... É, ele foi ajudar um amigo. Ele estava precisando. Que bom, Guido. Que você está tendo interesse pelas leituras. É. Não está fácil, viu? O Guto estava explicando que os diferentes livros têm conteúdo entrelaçado, apesar de serem escritos com séculos, até milênios de diferença. É. É. É a Bíblia. É a palavra de Deus. E o Senhor é eterno. Ele está desde sempre. Está desde Gênesis. Até o fim. Esse momento que nós estamos presenciando agora. não dá pra compreender o todo sem ler as partes. Pra você. Pra mim? É. Assim você pode conhecer a palavra agora mesmo. Ah. Obrigado. Bom, nunca é tarde, né? Valeu. É. Qualquer dúvida, é só consultar. Eu não vou ter dúvidas, hein, pai. Obrigado. Gente, essa letrinha pequena, como é que a gente lê? Que legal. Que legal. Que legal. Eu não vou ter dúvidas. Boa na linha. Se eu tomar as papacas, né? Eu pensei, eu atrapalhei alguma coisa? Não, que é isso, delegado. Está tudo certo, né? É. Vamos. Estamos indo. A gente tem três anos e meio pra cá. Não, não é? Não fiz faculdade, não ralei pra caramba pra receber ordem de moleque feito você. Mais uma palavra, eu te prendo pro desacato. Eu não pretendia dizer mais nenhuma palavra. Espera. Eu já disse tudo. Homem, é. Racicina aqui, hein? Largar a galera pra quê? O Poema me contou que você nunca foi religioso. Não. Vai fazer o quê sem a maca? Fugir feito um bandido? Logo você, Guilherme, que sempre foi um representante da lei, uma figura de autoridade. E adiantou de quê? Que lei é essa? Você é mesmo tão inocente, trabalhando há tantos anos na polícia do Rio de Janeiro. Nunca teve que proteger alguém com costas quentes? Nunca havia uma justiça? Um criminoso cessou por falta de provas? Não. Sempre foi assim, Guilherme. Belo discurso. Eu já vi melhores. Eu sei que você tem laços com a investigadora Natália e com o investigador César. Se você usar isso a nosso favor, mesmo se recusando a receber a marca agora, a corporação estará de portas abertas pra você. Pensa que você estaria fazendo um favor pra eles. Sem a marca, ninguém vai muito longe. Já com ela, qualquer um recebe o perdão total. Com esse aparelho, a gente consegue rastrear os seus passos. Eu não aceito a marca da besta! Eu não vou negar minha fé nunca! Quem tem Deus, tem tudo! Você calma, amigo. Aqui a gente arruma lugar pra todos. Tá tudo bem. Não aguento. A gente pode... tentar uma água. Você quer? Por que te jogaram aqui? Você também tá firme na fé? Ligando pra alguém, Guido? Não é o que você tá pensando. Larga isso agora. Ei, calma. Eu posso explicar tudo. Se você não largar isso agora, eu juro que eu atiro em você. Natália, sou eu? Você não vai fazer isso. Experimenta. Eu tô falando sério, Guido. Três, chegou a ligar, Natália? Não. Quando eu cheguei, tava iniciando. Eu chequei o celular. Né, Guido? Nunca pensei que você seria capaz de uma coisa dessas aqui. Gente, tem explicação. Mas vocês precisam ouvir o meu lado. O que a gente faz com ele agora? Dá pra soltar, né? E matar? Não. Pelo amor de Deus. Nós não somos como eles. Gente, mas ele pode ter comprometido o esconderijo. A polícia pode ter rastreado o telefone. Isso é uma possibilidade. Bom, gente, nós vamos sair daqui agora. Pra onde? A gente não tem pra onde ir ainda. E a noite é muito pior. Ainda mais com esse monte de gente. Ei, ei. Escuta, por favor. O que é, Guido? O que você tem pra falar? Além de admitir que tá aqui como espião do Ricardo Montana. Claro que não, não é isso. Resposta errada. Eu salvei a tua pele. Pra me usar. Pra vir com a gente até aqui. Descobrir o esconderijo e entregar todo mundo. Foi isso? Claro que não. Eu fui sincero quando eu liguei. Eu não tenho fingimento. Eu queria te proteger. Ah, e agora? Você quer me proteger? Depois que a gente conversou. Eles me encostaram numa parede, pressionaram. Vocês vão ter que acreditar, eu não tenho a marca. E eles fizeram uma proposta, eu não acertei. E escondeu aquele celular pra quê? Pra tirar uma selfie. Olha, eu sei que não é fácil de explicar. E nada do que eu falar agora vai parecer verdadeiro, mas eu não iria trair vocês. Conta outra, vai. Natália, raciocina. Se eu quisesse trair vocês, o celular ia estar ligado toda a viagem. Se ele tivesse ligado, a polícia do Ricardo ia estar onde agora? Aqui, prendendo todo mundo. Se liga, ou... E aí, alguma novidade do Guido? Nada ainda. O celular ficou desligado o tempo todo. Sério? Houve um momento agora pouco, mas foi muito rápido. Nem deu pra rastrear. Caraca. Será que ele não comprou o acordo? Ou topou, ou descobriram que ele tá infiltrado. O que ele falou faz sentido? Mas não dá pra confiar totalmente, né? O fato é que se o Guido tivesse a marca, ele já tinha denunciado o grupo. Isso as oito tem razão. A Isabela e o Alan mudaram radicalmente quando receberam a marca. Viraram pessoas frias, mesquinhas, sem nenhum escrúpulo. Então, o que vocês querem fazer? A gente não pode esquecer que o Felipe tá lá, sendo torturado. Que ele pode fraquejar a qualquer momento e entregar esse esconderijo. O que você acha que vai acontecer com a gente? Há alguma dúvida? Não tenho medo de morrer. A morte não é o maior problema. Você tem razão. Há quanto tempo estão te torturando? Ainda tá no início. Começaram durante a tarde. Mas logo eu me acostumo, porque... Eles estão se divertindo. Tudo isso... Só porque você não aceita a marca? Não exatamente. Como assim? Prefiro não falar. Tudo bem. Tá certo. Mal me conhece. Silas. Prazer. Filipe. Pelo menos... Todo mundo aqui tá unido pela fé. Amém.